12 horas e 19 minutinhos, estamos ao vivo aqui pela TV em tempo, você pode ligar e participar 3307-3951, gente hoje está acontecendo a audiência de instrução e julgamento dos acusados de matarem o delegado Oscar Cardoso lembra do caso? Foi em março de 2014, está aqui a foto dele, ele foi morto na frente do neto de um ano com mais de 20 tiros e a polícia acabou prendendo quatro, foi num fim de semana, ele estava ali no churrasco, ali na frente da casa nas proximidades da casa com os amigos e acabou vindo o pessoal e acabou atirando nele 20 vezes foram mais de 20 disparos, mas 20 tiros acertaram o delegado Oscar Cardoso e a polícia acabou nas investigações atribuindo a autoria, o mentor responsável pela morte dele o João Branco que ainda está foragido, que é um criminoso aí super procurado de alta periculosidade aí na justiça e hoje está acontecendo a audiência de instrução e julgamento dos quatro que estão presos e quem vai trazer a informação pra gente é a repórter Roberta Cunha aqui na tela Olá Roberta Olá Márcia, olha foram convocadas quatro testemunhas de defesa e cinco réus sendo que um deles está foragido, o João Branco A gente conversou agora há pouco com o defensor público que está respondendo por João Branco e também pelo Diego Bruno, supostamente envolvidos aí na execução do delegado Oscar Cardoso em março do ano passado, executado com mais de 20 tiros O João Branco está foragido, como é dito, só quem está aqui é o Diego que não efetuou o disparo O que o promotor está acusando ele é que ele dirigia um segundo carro que na versão do promotor daria cobertura aos executores Mas eu conversei com ele aqui agora e vou continuar a conversa ele continua dizendo que ele é inocente da acusação O João Pinto ainda é pior, porque esse eu nem conversei com ele A situação ainda é mais grave Então, primeira coisa, gente, é transparência Se clamam de transparência da sociedade, transparência do executivo Mas agora é a hora da gente pedir transparência do processo, da justiça Olha, Márcia, agora o processo será encaminhado aos memoriais escritos Se o juiz entender que houve indícios de autoria e materialidade então os réus ainda podem recorrer da decisão Eu volto com você no estúdio, Márcia Obrigada, Roberta Cunha Agora, realmente, é complicado o advogado não ter acesso ao processo Ele precisa ter o acesso, livre acesso ao processo O processo está tramitando aí em segredo de justiça E o advogado, que é o defensor público aí não consegue falar com o cliente não consegue ver os autos e não consegue saber exatamente quais são as provas produzidas contra os seus clientes para que ele possa contraditá-las, discutí-las e negá-las É difícil, viu, minha gente? A gente aqui não defende quem é criminoso Muito pelo contrário Todos têm que pagar o que devem à justiça Agora, todos, inclusive aquele que cometeu o crime do homicídio, do assalto tem que ter um julgamento justo Porque é igualdade, né? Igualdade é para todo mundo Todo mundo tem que ter aí esse respeito e precisa ser tratado de forma igual Infelizmente, aí a gente não quer que ninguém cometa crime Mas se cometer o crime tem que responder ao processo O processo tem que ser da mesma forma para todo mundo Vamos lá, você que está aí do outro lado do diretor Eu tenho que largar esse negócio aqui Então eu vou conversar com a Jossi Né? Com esse monte de papel na mão Até porque eu já estou aqui com os ingressos Porque eu já tomei a providência de pegar os ingressos Esse ingresso aqui é para uma pessoa só, é? É, um convite para uma pessoa Beleza, você que está aí do outro lado Mande a sua foto E agora a gente vai cantar mais com a Jossi Carvalho Que vai gravar o super DVD Eu estou com os ingressos aqui na mão, hein? A música é contigo, Jossi Vai lá Essa daqui vai estar no repertório Ela é mais para aquela galera que anda na sofrência, né? Então, para vocês Esse momento mais chorão aqui Jossi Carvalho Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fala aí que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes te pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que evitar Não suportava mais Tanto ingratidão Mendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora 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 Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Fala aí que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes te pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não me enganar Te confesso que não quis, mas tive que evitar Não suportava mais Tanto ingratidão Bendiguei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é A última notícia Você que tá aí do outro lado Olha só gente A gente acabou O que foi diretor? Diz aí pra mim Conversa comigo 12h25 A gente acabou pegando um flagrante aqui Vamos mostrar rapidinho as fotos aí De uma pessoa Que tava descartando carne suína De forma irregular Lá na feira do João Paulo É isso diretor? Mostra a imagem aqui Mostra a imagem por favor Pode encher a tela Não tem problema nenhum não Olha só a forma como ele tá Transportando essa carne Dá pra reconhecer Vamos pedir pra Anvisa aí Pra pessoal que compra aí Essa carne aí Ficar ligado Porque isso aí é uma forma irregular Tem que vir resfriado Num caminhão frigorífico Não dá pra trazer desse jeito Quem flagrou aí Esse transporte irregular Tá largando aí Como se fosse sei lá o que né Isso é pra consumo de gente Viu minha gente? Isso aí não vai virar consumo de bicho não Tá? É pra gente comer E olha só como é que tá transportando Quem flagrou essa imagem Foi o nosso repórter cinematográfico Sidomir Que acabou trazendo pra gente aí E a gente vai apurar isso aí Pra saber de quem é essa carne E o pessoal não come dessa carne não Viu? Vamos lá Volta pra mim aqui 12h26 o programa da comunidade Tá chegando ao fim Nessa sexta-feira Com muita Jôsse Carvalho Que ela ainda vai cantar um pouquinho Pra encerrar aqui o programa E não se esqueça De mandar as fotos hein O pessoal tá concorrendo aqui Jôsse muito obrigada Viu? Obrigada a vocês Uma ótima tarde pra você Uma ótima tarde pro pessoal Que tá aí em casa do outro lado Show você que tá aí Daqui a pouco a gente vai encher a tela Pra mostrar pra você Como é que vai funcionar aí Tudo direitinho Só pra convidados Daqui a pouco ela noticia Ela vem pra cá só pra contar Quando é que vai ser aí o DVD Aberto pra todo mundo E com repertório Beijo Beijo Eu quero também participar Agora é festa Beleza Olha aí diretor Olha aí a chamada Vai lá Jôsse Boa tarde gente Essa é assim Essa mulher enlouqueceu Ela quer cantar Quer o que? Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai Ou vai Tudo isso vai ter no Jôsse Carvalho Nesse domingo Repertório bem mix Gandai é mix pra você Olha o Sunset Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai no cavalinho Obrigado.